Para a fase seguinte e sem independência de ninguém, porque o Praclube já tem 12 pontos. Onde o cruzamento feito, gol contra! Gol do Limoeiro! Deitou a briga pela bola, deitou a retomada também o Pedro Lucas. Perdeu a bola, perdeu a bola, Vitor agora vem o esporte dominando, vai bater cruzado, Léo! Rebote, tá lá! Gol! Evi Esporte! Kixeré no chute! Marcondes fica ali na frente. Rola a bola, Kixeré, ajeita. Toca ali no grande círculo, entregando a direita. Vai para a batida, para o gol! É do Limoeiro! Vitor número 8, agora ele se aproxima, ele vai se aproximando e dá o valor para a câmera! Rolando a bola! Foi para cima, olha lá o Limoeiro chegando! João Pedro bateu! Gol! É do Limoeiro! João Pedro! Olha lá, João Pedro! E olha só, tem gente aqui, o pessoal. Alô para a Ana Paula. Alô para a mãe do Bruno, o Limoeiro do Norte. Olha a bola, tocando o gol do esporte! Gol! É do Limoeiro do Esporte! É de Davison! Numero 10! É do Limoeiro do Esporte! Votou a bola! Partiu! Vamos lá, pate, pate, pate! Vamos lá, pate, vamos lá, pate, vamos lá, pate! Tomá, 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 tomá! É do Limoeiro do Esporte! GOOOOOOOL Empate E agora novamente fica tudo em aberto O jogo chegou agora Everaldo Numa situação onde o mental vai fazer a diferença O esporte está muito bem mentalmente no jogo Vamos lá Olha lá, olha lá o esporte chegando mais uma vez Tentou o drible A bola voltou, bateu o pedrinho GOOOOOOOL E que golaço GOOOOOOOL Está valendo Ajeita Victor Limpou Vai fazer o gol GOOOOOOOL É do Di Boeiro Partida segue no momento 3, 4 a 4 Olha o toque para o meio, vai fazer GOOOOOOOL 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 É do esporte GOOOOOOOL 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 Vem o limoeiro, agora 5 a 4 Vai para a batida O corte para fora 30 segundos Isso ainda é tempo Olha aí o goleiro batendo para o gol Meu Deus Meu Deus É do limoero Eu dizia Faltava poucos segundos 23 segundos agora Isso é tempo